Tem mais Expo Arassatuba 2017, Michele Bacelar já tá lá no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, ao lado ou em frente a um palco, não sei, certo? Tudo bem, Mi? Boa tarde pra você! Tudo bem, Casa Grande, tudo bem com você? Bom dia pra você que acompanha a nossa programação neste sábado. Eu tô aqui, Casa Grande, em frente ao palco 2 da Expo de Arassatuba 2017, que recebe aí a segunda atração da noite. O pessoal tá animado, né, Casa Grande? Eu vi aí na reportagem do Márcio, teve gente que chegou às 3 horas da tarde ontem, então pra esses animados aí, os portões da Expo já estão abertos, abriram ao meio-dia, mas logo mais à noite é que começam os shows aí, né? As atrações prometem, né, Mauri? Fala pra gente, quem que vai tocar hoje na Expo? Eu acho que essa feira, essa noite de hoje é a noite mais esperada do ano, assim, da feira. É Anitta, que é a maior pop do Brasil, e a maior dupla do Brasil, Jorge e Matheus. O primeiro show vai ser a Anitta, no palco Brama, e o segundo show, Jorge e Matheus, no palco Unito Oledo. E fala pra gente, a partir de qual horário o pessoal pode chegar? Ó, eu dou uma dica pra vocês chegarem bem cedo, assim, no máximo, no máximo, umas 9h30, 10h, porque hoje a lotação vai ser máxima. Mas o show está previsto por umas 11h30, meia-noite, isso depende muito da produção, né, da hora que o artista chega, até recepcionar todo mundo. Mas meia-noite, meia-noite e meia, por aí, já tá entrando no palco o primeiro show. O pessoal tá convidado porque é a noite promete? Não, tá muito convidado, tá todo mundo convidado, tá vendendo convite, tá vendendo bastante. E o show vai ser maravilhoso, os dois shows, vai ser espetáculo. Hoje vai ser uma noite recorde, recorde do ano, eu acredito, e vai ser sensacional. Ok, Mauri, obrigada pelas informações. Casa Grande, a dica tá dada. Anitta e a dupla Jorge e Matheus, pode tirar sua bota do armário e vir pra expor hoje. Tô de plantão, não consigo ir hoje, mas vou acompanhar lá de casa, eu escuto tudo. Parece que o palco tá dentro da minha casa, viu, Mi? Logo mais uma noite a gente se vê, então. Obrigado pela participação, uma boa tarde pra você e um bom trabalho.